E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ferris, estamos aqui com mais um vídeo do canal E hoje eu estou aqui com o Zoldai com 2, por que Zoldai com 2? Porque Zoldai com 2 é voltou, né? Porque faz sempre que eu não gravava, eu fiquei com saudade Eu tava aqui passeando, mano, voltei aqui só pra dar aquela passeada Pra dar uma andada aqui pro nosso Zoldai, tirar umas fotos, né mano Porque, meu Deus, é muito bonitão, olha aqui, ó, o nosso viadão, mano O nosso viadão aqui, velho, deixa eu voltar aqui, aí, agora sim Vai dar pra ver melhor, calma, vamos ver aqui Cadê ele, mano? Aqui, ó, não é um viado, mano, é uma gazela, uma gazela, que viado, o que, mano? Pessoal, voltando aqui com o Zoldai com 2 Vamos ter que resolver alguns problemas, né, que eu tô vendo que tem muito bicho aqui Com sede, com os problemas, então vou resolver esse negócio, ó Primeira coisa, o Zebra 2 tá com muita sede, então vamos alimentar ela O Zebra 2 é a rajada, mano, a rajada, cadê a rajada? Aqui, ó Aqui, ó, a rajada, a rajada tá com sede Não tem que resolver esse problema, aqui, ó Tem água, mas ela não, ela não quer, mano, água Cadê? Aqui também tem água Aqui tem água Ah, tá, tem água aqui no canto Não tem muita água aqui, velho Tem água até lá no canto Ó, ó, novos objetos disponíveis pra comprar Ah, beleza Mano, já que já tem bastante água, então acho que ela resolve problema sozinho, sei lá Eu vou deixar meio que aqui de lado Vamos ver o que tem pra comprar de novo, né Que agora, agora tem coisa nova Dá pra pôr flamingo agora, flamingo, dromedário, pavão Ah, não sei não o que eu vou pôr, não Dá pra, ó, tem cerca nova, legal Trilha nova Caraca, mano, caminhão de algodão doce Pipoca, água Água? Água? Ué Eu vou pegar caminhão algodão doce Algodão doce é melhor, né Eu vou pegar aqui e estudar aqui o algodão doce Eita, pô Estudar aqui o algodão doce Vou estudar ele aqui Pra aprender bastante, né Do algodão doce, mano Isso aqui A gente tem que estudar bastante coisa Já vou aprender as coisas, já Aqui tem aqui Arco de mármore Ah, isso aqui é bom pôr nessa entrada, né Vou deixar aqui pesquisando E vou pôr cada vez mais, né, mano Vou colocando já Aí, mano, já completamos uma estrela Cara, que da hora Vamos ver quantos Quantos pessoal tem aqui, né A gente tem que ver aqui Visitantes, 22 Ingressos, 59 Ó, mano, tá Ó, tá barato ainda, hein Caraca, eu vou pôr grátis Não, eu não vou pôr grátis, não Eu tô sem dinheiro já Vou ter que aumentar um pouquinho Eu vou aumentar um pouquinho Vai, o valor Só pra mim dar uma Né, mano Dar aquela aumentada lá Já comprou Já chegou mais um, já, mano O James James, mano Já carregou aqui o algodão doce Eu vou pôr aqui, ó Aqui Aqui Tem que ser aqui Não, eu tenho que pôr na porta Já pra pegar, já Aqui, ó Aí, nossa Já tá concluindo tudo, mano Meu Deus Calma, cara Não, eu vou pôr aqui mesmo Aqui, fica perto do barquinho As crianças gostam Sei lá Vou pôr virado pra cá Aí, mano Aqui Vou pôr Aqui também Esse aqui é o quê? Refrigerante Não, eu quero água Pôr água aqui, não Água não, mano Eu vou pôr pipoca Pipoca Todo mundo gosta de pipoca, né Criança gosta de pipoca Pra cá Pra cá Aí, pipoquinha E vou pôr um Água 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 pra cá Aqui, ó Vai que alguém quer água, né É pra cá, mano Que da hora Vou pôr aqui, ó Aí Agora sim Deixa eu ver aqui em primeira pessoa, mano Pra ver como é que tá esse povo aqui Eita, povo, mano Calma aí Aqui Aí, ó Você vende água, cara No meio do zoo Assim do nada Você vende uma água Você tá louco, cara Isso aqui também Isso aqui você vende pipoca Agodão doce Ah, é pipoca, é pipoca Esse aqui é o quê? Esse aqui é algodão doce Que é bonitão, ó Que eu gostei, hein Também tem o resto das coisas aqui, né Eu vou pôr Coisa de mármore Aqui, ó Bem na entrada Nossa É enorme, cara Calma, deixa eu virar pro lado aqui Dá pra pôr aqui, ó Ah, não dá Aqui tem duas Duas passagens Eu vou pôr Pra cá Aonde? Onde que dá pra pôr, mano? Aqui, ó Eu vou pôr pra cá Aqui, ó Vamos ver Não, aqui não vai ficar legal, mano Eu vou fazer o seguinte, então Vou fechar essa rua aqui Não, já tem, mano O que eu tô fazendo? Já tem rua aqui É Essa daqui, ó Não, não é essa daqui, mano Eu não sei qual é que põe Essa daqui Eu não sei Não Cadê? Tem mais coisa pra cá Eu vou puxar uma pra cá Aí, ó Vou pôr aqui, mano Assim, ó Já que é meio que uma área de criança Eu vou puxar, né Vou puxar pra cá Aí, ó Aí, tipo, fica essa área aqui, ó Eu vou arrumar isso aqui, mano Eu vou fazer pra mim Aí, pronto, mano Agora sim Agora tá bonitão aqui, ó Vou pôr aqui também, ó Pra cá Arruma tudo Aí, agora sim, ó Porque daqui Fica a entrada meio que infantil, né Pra as crianças brincar Sei lá Eu vou pôr coisa aqui Aí, ó Peraí, meu senhor Dá licença aí Que a construção aqui é grande, mano Calma aí Vai Aí, agora sim, hein Ó Ó Peraí, deixa eu tirar uma foto Peraí, calma Aqui, ó Ó, que beleza, mano Aqui é meio que a área do leão, né Essas coisas assim Então eu vou deixar pra cá Tipo a área do parquinho Sei lá, mano Não sei se Fica muito legal Ó, mano Que legal Um jafariz de De popótamo Popótamo Não sei É popótamo É popótamo Elefante, mano Que popótamo Eu vou tirar essa cadeira daqui Ô, James Dá uma licencinha, mano Por favor, cara Eu sei que você tava ali agora há pouco Mas dá uma licencinha Vou também tirar isso aqui Vou jogar Pra Pra cá Aqui, ó Do lado do lago, mano Aí, ó Quem quiser sentar lá Agora eu posso pôr aqui, ó Vou pôr o negócio do elefante Cadê? Aqui, ó Nossa, ó Calma, calma, calma Calma, mano Calma que é muito grande Calma que as pessoas vão assustar, velho Calma aí Onde que eu ponho? Eu vou pôr Aqui Aqui mesmo Pronto Nossa Soltar, mano Soltar, mano Nossa Caraca É enorme, cara Deixa eu dar uma visão Da primeira pessoa aqui, mano Nela Deixa eu dar uma olhada Calma, mano Aqui, aqui Aí, agora sim, ó Caraca Bonitão, velho Gostei, gostei, gostei Ó, tem um docel Eu nunca tinha visto isso, mano Isso aqui é novo pra mim Vou pôr um docel Não sei o que quiser Tá falando que é pra observação dos animais Então Vou pôr um aqui Vou pôr tudo Aqui, ó Aqui também Eu vou pôr um aqui, ó Tá falando que é pra observação Então vou pôr Vai ajudar, né Acho que as pessoas Deixa eu ver se dá pra Pra entrar ali embaixo dele, mano Calma aí Que bugou Aí Ah, dá pra entrar embaixo dele Deixa eu dar uma olhada Olha aí, que legal Aí, ó Dá pra observar os animais Perno que eu sou baixinho, né Eu sou muito baixinho Sou muito anãozinho Não dá pra ver nada Acho que agora dá pra mim Vim aqui Como está todo mundo Vamos ver se está todo mundo bem, né Eu vou dar Eu vou dar uma rodada Eu vou Eu vou dar uma rodada Hoje eu estou entrando bastante Primeira pessoa Então vou Continuar entrando, né Vou dar uma rodada Pra ver se as pessoas estão bem, né Aí, aqui, ó Ficou bonitão, hein Gostei Aqui As pessoas estão desinvertindo Lixo Opa Ah, eu preciso esvaziar Mano Ah, tá Tem lixeiro Não tem, mano Acho que não tem cara pra manutenção Calma, eu não coloquei ninguém Tá mó sujo aqui, mano Aí, ó Limpa aí, cara Não tem ninguém funcionando a manutenção Vou buscar do lado do lixo, né Pra ver se eles limpam Ó, mano Mó sujeira aqui no meu parque, cara Não sabe limpar Limpa aí, mano Aqui Também Ah, não Aqui não Aqui não Aqui eu vou pôr pra cá, ó Eu vou deixar bonitinho aqui, ó Aqui Calma, mano Eu sei que você quer jogar Tô com raiva, mano Que isso? Não tem banheiro? Não tem banheiro sim, minha senhora A senhora tá irritada por nada Calma aí Deixa eu pôr só um negócio aqui, minha senhora Já resolvo o que a senhora precisa, mano Calma aí Eita, pô Ficou de noite Ficou de tarde? De noite? Não sei Ficou estranho o dia aí Ficou estranho Ó, vou pôr Aqui, ó Não, aqui, ó Aí, ó Não sei É o que ficou meio bugado, né? Aqui tem mais Aqui tem Tá funcionando os banheiros? Tá funcionando Ué Mês de operação Ué Ah, agora tá tudo certo Calma, vamos ver Ah, não, tá não O monitor não consegue alcançar o pódio Ué, ele tá no pódio, mano Me ensinando os visitantes sobre animais Tá tudo certo aqui Eu não sei o que tá acontecendo com ele Tá bugado, será? Quanto que é o salário dele? 200 Nossa, ele custa caro, mano Todo mundo custa caro Custa muito caro, cara Você vai Você vai me falir assim Deixa eu ver se eu tô lucrando Cadê? Fecha para a doação Já tô bem Tô bem de doação até Contenção dos animais Nossa, mano Nossa, mano Tô tomando mó surra aqui Calma aí Vamos ver se eu tô bem É, eu tô Tô bem até Eu acho que mais um tempinho aberto Acho que eu consigo mais coisa Eu vou manter baixo Eu tô com medo de aumentar muito E ninguém mais vindo, tá ligado? É tipo Melhor deixar assim mesmo, né? Então o vídeo foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa o like Compartilha aí Se inscreve no canal Pra virar um fera Venha para a nossa Alcateia, mano Faz parte da nossa Alcateia E vambora Falou aí, mano Abraço Fui